Música Nossa, e os rocãs? Passou como? Certeza, vai chamar o Alex no enquadro Música Oi? Trabalha com quem? Alguém? Não, por quê? Dá pra rec tarvelar pra quem dá? Música 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 Quando eu baixar mais? Que que saia igual aqui? Ixi Zotou o parafuso Música Vai bobão, se ferrou, tomara que leve sua moto, otário, otário Caramba, tem até torcida aí, o que aconteceu, quem quer ler? É mulher brava, tá ralado funk lá embaixo? Ela tá achando que você tava lá Desce com a mão na cabeça I'll have to ask my accountant about that A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí